Fala Capricórnio, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já ativa as notificações. E essa leitura é uma leitura válida pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendantes, um signo de Capricórnio. Pega aquilo que for pra você, o que não vai soar, joga pro universo. E assiste também aos seus outros signos Forte do Mapa aqui no canal. Vou estar deixando aqui em cima a live que eu fiz de lançamento, de pré-lançamento, na verdade lançamento, do curso chamado De Volta para Casa com o Tarot. Vai ser muito legal, as aulas vão começar lá pro meado de maio, mas essa semana, até a semana que vem, dá uma conferida no site pra ver se as inscrições ainda estão abertas, certo? E você acessando, você assistindo esse vídeo, tem um cupom de desconto com amandatarô. Vou deixar aqui embaixo, na descrição e também nos comentários, certo? Pra você colocar o cupom de desconto e ter aí a chance de estar realizando esse curso maravilhoso comigo. Caso você queira saber um pouquinho mais sobre o curso, eu vou deixar a live aqui em cima, como eu já falei, acho que eu tô repetindo, pra vocês verem o que vai ter um pouquinho nesse curso, certo? Ou você pode estar entrando no site também, que tá aqui embaixo na descrição. Certo, Capricórnio, vamos lá. Finalmente, saiu, gente, saiu. Depois de muita gente me pedir o curso, toma aí, vamos lá. Capricórnio, o que que nós temos com o baralho da vovó cigana, por gentileza? Capricórnio. Capricórnio, o cão, eita, foram duas, a cigana, e o navio, e o sol no fundo do deck. Olha, o Capricórnio, o que eles estão me falando aqui, é que o fim de uma espera acabou. Não sei se vocês estavam esperando por alguma coisa se desenrolar, alguma situação ir pra frente, ou vocês estavam esperando uma finalização pra fazer algum tipo de mudança. Nossa, 13 e 13 agora. 13 e 13, caramba. Então aqui, Capricórnio, eu vejo que a espera acabou, e que agora você está livre para ser, para fazer, para fazer qualquer tipo de movimento, porque seus caminhos estão abertos aqui. Principalmente quando a gente tá falando de projetos, tá? Se alguém tá fazendo transição de carreira, ou tá iniciando algum projeto aí, não sei, algum projeto, tá muito favorável. Pra alguns pode ter uma situação de distância a nível de romance, se vocês estão distantes de alguém. Tem comunicação chegando. Mas eu sinto que, pra grande maioria aqui, pode ter uma viagem envolvida, uma mudança física, mas eu sinto que começa de dentro. A partir do momento em que vocês encerram um ciclo emocional, talvez, peraí, gente. Nossa, eu tô com um pigarro aqui, que não desce. Perdão. A partir do momento que vocês olham pra uma determinada situação, algum tipo de dor, algum tipo de situação que vocês estavam há muito tempo, que vocês estavam meio que assim, tapando só com a peneira, ou não aceitando que aquela finalização deveria acontecer de uma determinada, daquela forma como aconteceu, quando tem sabe, esse cair a ficha aqui, quando tem esse cair a ficha, vocês realmente fazem a roda girar e começam a se arriscar pra coisas que vocês achavam que não era possível. Nas últimas leituras de Capricórnio, eu tenho falado bastante disso aqui. Bastante disso. Aqui a gente tem energia de manjar. Eu não sei se tem alguma proposta de trabalho ou algum projeto que vai dar uma virada na vida de vocês aí, positiva, não negativa, mas tem um up na carreira profissional aí, pra vocês. tem uma superação quando a gente tá falando de questões emocionais, que envolve relacionamentos de modo geral, não focando apenas em romance. é alguma coisa do teu passado que foi superado, tá sendo superado numa transição, mudança de visão, de liberação de alguma coisa. vamos entender. Aqui eu sinto uma energia de expectativa. Olha! Pulo a justiça, energia de Xangô. Pulo a justiça aqui. Não sei se é uma justiça divina acontecendo ou tem justiça dos homens também, isso tudo, né? Vamos entender. Ó, o mundo com o carro. Dois arcanos maiores, o mundo e o carro. Um ciclo positivo. Um ciclo sendo encerrado e um positivo entrando na linha de vocês. Mas é algo que vocês estavam esperando há muito tempo. Tem uma coisa aqui de nove, dez, onze anos. Um ciclo inteiro. Ó, onze. Bora que eu vire. Alguma questão que envolve a tua adolescência ou algo que vem lá de trás. Por isso que eu acho que esse movimento é muito mais interno do que o físico. É como se agora o universo estivesse aprovando, vamos falar assim, né? Aprovando uma energia porque ele sabe que você vai conseguir dar conta, porque você vai conseguir, sei lá, fazer algum movimento aí. Porque antes você não estava apto, agora você está. E agora chegou o momento pra alguma coisa específica acontecer. mas foi uma situação que demandou bastante tempo. Demandou bastante visão de vocês. Demandou uma visão de vocês profunda sobre criar expectativas em situações que te deixavam mais sugadas energeticamente. É como se você se submetesse em Capricórnio a situações só pra se encaixar. Aí chegou uma hora que a espiritualidade falou assim, vamos parar com isso? Tá chato? Vai montar o teu rumo, o teu caminho? Eis que surge aqui uma ideia ou uma oportunidade de você mostrar quem realmente você é. Sacou? Vamos lá, ó. Nossa, seis de ouros. Seis de ouros é uma carta que fala de troca, de ajuda, mas pode ser a sacerdotisa, seis de copas. Pode ser que você estava numa situação em que você doava mais do que recebia. Como a gente tem a sacerdotisa, a gente pode estar falando de pessoas empatas, intuitivas, espiritualistas, né, que esse processo eles pedem pra você impor um certo limite aqui. Não? Vamos ver. Capricórnio! Aqui a gente tem energia da imperatriz. Pois é, faz total sentido essa energia da imperatriz aqui. Lógico que faz sentido. se o universo quer que você mude uma visão sobre a maneira de você se relacionar, automaticamente você vai mudar a visão sobre aquilo que você quer receber, sobre o que você aceita no seu processo evolutivo, espiritual. Porque é como se você estivesse aceitando pouco, não ficando satisfeito, satisfeita, e a sua beleza, a sua vitalidade, o seu olhar, sabe, o seu olhar no espelho e falar, meu, eu tô me sentindo bonita, eu tô me sentindo bem. Isso tava se apagando, agora não vai mais. Mas isso é com base em alguma finalização, é como se algo ainda te sugasse, um local, enfim, vamos entender. O que mais, Capricórnio? Estou falando. Dez de pau, eu estou falando. Estou falando. aqui a gente tem um general. Um general. Não sei se vocês estão saindo de uma, estão saindo de uma energia de autocobrança ou de memórias de uma situação autoritária, abusiva. Aí. Cinco de paus que trazia conflitos pra vocês. Nossa senhora. que trazia conflitos pra vocês. Mas eu vejo vocês saindo dessa vibração. A lua. Dez de câncer, peixes e escorpião. Mais uma. Rainha de esportes. Quando a gente está do lado da lua, eu vejo com muita clareza. E a gente tem um as de espadas aqui com a com a cigana. Muita clareza. Pode ser que vocês tenham uma cigana muito forte. Estamos falando carmelita, rosa cigana. Falaram muito esses dois nomes, carmelita e rosa cigana. Carmelita? E a rainha de espadas aqui, gêmeos, libra e aquário. Ou tem alguém te ajudando a encerrar esse conflito aqui, interno, mas pode ser também de uma situação que trazia esse conflito. Que já está há muito tempo. Eu falei dez, não falei? Nove, dez. Aqui, ó. Número dez de novo. E aqui a gente tem um dez de novo com a lua. Pois é. Então, assim, depois que algo se encerra, todo conflito acabou. Só que é como se no físico algo já tivesse acabado, terminado, mas faltava você ainda entender algumas coisas suas nessa situação. fundo de deck, sete de paus. Sete de paus é uma carta de insistência, de conflitos, de brigas, de estresse. Acho que é mais uma energia de estresse. Os amantes, o hierofante, nove de copas, as de copas, cavaleiro de copas, três de espadas, esses sete de copas. Eu acho que vocês pararam de insistir em dar valor a alguém ou a uma situação que não dava valor a vocês. Vocês cortaram mal pela raiz aqui. É o que eu sinto. Nossa, mas tem uma energia pesadíssima aqui. de conflito, de, 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 uma energia não muito legal rondando vocês. Vamos entender de onde é que vem isso. Pode ser que essa energia que tá rondando vocês é algo que vocês ainda estão com dificuldade de soltar, entendeu? Então, assim, necessariamente não é uma pessoa. Pode ser, mas assim, ah, já terminei um trabalho, já não tô mais com aquela pessoa, já não, nada. Mas eu ainda penso naquele problema, sabe, esse tipo de coisa, né? Vamos ver. Capricórnio, aqui, acabei de falar. Oito de espadas, olha aqui, se sentindo presa a uma situação ainda. Oi, Zé Namorado, saiu aqui, Zé Namorado? Zé Namorado saiu. Zé Namorado saiu. Zé Namorado saiu. Zé Namorado saiu. Zé Namorado desinvertido, rei de paus. Vamos entender. Acho que daqui pra cá. Dez de paus, favor. Capricórnio. Pagem de copas invertido. Mais um. Misericórdia. A maga invertida. Gente, não tem como não fazer essa careta. Nossa, véi. A lua. Olha. Pagem de espadas. A lua. A temperança. A lua com páginas de espadas. Cara, eu vou tirar mais uma. Por favor. Olha só. O que eles estão me falando aqui? É que tá muito difícil de acessar a origem dessa energia aqui. Mas não é uma energia boa não. Olha só. Falei que tá difícil acessar. A estrela caiu como um bloqueio. O que que isso significa? Estrela é uma cura, uma recuperação. Como tá no bloqueio, tem alguém ainda com dificuldade de sair de um ciclo de manipulação espiritual. Aqui. Manipulação energética. tá quase, vocês estão quase saindo disso. Só que aqui eles estão falando que a chave disso tudo pra vocês saírem definitivamente disso é não dar margem pra alguém que vocês sabem que fez algo de muito... Alguém que é falso com vocês. Pode ter sido uma relação romântica. Uma pessoa que... Nossa, cara, tem uma energia horrível. Deus te me perdoe. Olha só. Cavaleio de espadas. Gente, vamos lá. Não dê margem. Não dê margem pra uma energia muito manipuladora aqui. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa que quer se fazer de vítima. Só que uma pessoa narcisista. Tem uma energia de vitimismo aqui. E é uma pessoa que vai querer te confundir. Só que você tá indo no caminho... Você tá indo pra essa estrela aqui. Pra essa cura. Definitivamente. Você tá saindo disso. Você tá saindo disso aqui. Só que por algum motivo essa pessoa tá tentando segurar aqui. Ou porque não te esqueceu se for um ex. Ou porque não aceita. Mas é uma energia falsa. Vocês podem até ter tentado bloquear essa pessoa, essa situação. Não quero contato, não quero ver, mas essa pessoa tá o tempo inteiro ou vai tentar acessar a energia de vocês aí. Cuidado com o que vocês aceitam dessa pessoa. Presente. Deixa eu tirar mais uma. Mais uma, por favor. Porque aqui o que que acontece? Vocês estavam nessa situação quando vocês estavam. Porque eu sinto que é uma situação aqui que vocês viveram. E vocês recentemente deram um ultimato e estão indo embora. Então pode ser amizade, pode ser enfim, qualquer coisa. aqui. Só que vocês estavam nessa situação aqui, Capricórnio, e vocês se sentiam submissos nessa energia. Você se sentiu mal. É como se... Por isso que eu falo, tem muita energia de trabalho espiritual aqui. É como se alguém quisesse que você se redimisse. Você se comportasse de uma forma que você não tivesse voz. E você, tipo assim, te dava alguns gatilhos do seu passado estando nessa situação. Mas eu vejo você conseguindo sair disso. Conseguindo olhar pra esse contexto de uma outra forma. Mais uma. Quer dizer, mais uma não. É isso. eu não vou nem continuar essa parte porque, meu Deus do céu. Cinco de paus, por favor. Quatro de copas com cinco de paus. Gente, infelizmente, tem gente que não gosta, não posso fazer nada. Tem vezes que tem leituras legais aqui, bacanas, mas quando vem leituras assim, meu, é isso. É isso. Autoconhecimento. Vamos mudar, vamos perceber o que eu tô errando, o que eu preciso barrar da minha energia, falar não. É isso. A Mag Invertido também me falou o seguinte, você tá aberto demais essa situação, parece que você não tá tendo autonomia mais, parece que você não tá conseguindo falar não pra isso. Você tá perdoando uma, duas, três vezes, é o que eu sinto aqui. Ou você tá dando brecha demais pra que essa situação tome conta da tua energia. Enquanto isso, você não evolui espiritualmente como você precisa. Você até evolui, mas em passos muito mais lentos. Quatro de copas com cinco de paus, pra mim, é uma insatisfação que essa situação te causa porque essa pessoa ou essa situação é. Então, vamos supor, sabe aquela coisa assim, você tá numa relação, você tá num trabalho que nada tá bom pra pessoa e automaticamente você acha que também nada tá bom pra você. É isso aqui. Só que o universo quer mostrar que tem saída. Tem uma saída. Gente, eu não sei se essa mensagem vai bater pra todo mundo. Aí, oito de ouros, sete de ouros, dez de copas. Aqui a gente pode estar falando também de trabalho. Mas eu acho que pra grande maioria não é trabalho não. Pra grande maioria é alguma relação, algum tipo de relação. Mas, tem uma questão de crença limitante aqui quando é profissional a respeito de um novo projeto, de uma ideia, enfim, que vocês acabam se botando pra baixo. Vocês acabam se auto-manipulando achando que não são capazes de realizar alguma coisa. Isso acaba trazendo vocês se remetem, né, ao passado de vocês, à infância, adolescência, tudo isso aqui nos momentos de insatisfação. Então, assim, momento de revisar isso porque tem realmente um grande potencial pra muita coisa acontecer. Só que esse dez de espadas com o navio e também a energia da imperatriz é o seguinte, ou você vira essa chave agora e se joga nessa nova oportunidade aqui e vai vir um novo ciclo ou você fica preso, preso ao passado esperando que as pessoas, que as situações melhorem a sua vida. Não você por você. Entendeu? Então, aqui, esse quatro de copas com cinco de paus são vocês conseguindo, sim, trabalhar em meio a essa confusão toda aqui, seja interna ou uma situação que pra alguns tem uma situação externa que tá mexendo ainda com a questão interna de vocês. e vocês conseguem quebrar essa energia pra prosperar, pra entrar no novo, enfim, vocês conseguem, vocês vão acessar isso. A lua. Vocês vão conseguir. Oh! Olha como que a energia muda. Chocada. A lua com nove de paus, rainha de ouros, pode ser você, a tua energia voltada pra parte profissional, mas também de autocuidado, de amor, de acolhimento, de cuidar do corpo, de tudo isso, mas pode ser uma outra energia que bloqueava vocês e a justiça tá sendo feita. Ou seja, o que te bloqueava, o que não era saudável, tá saindo da tua energia, oh Capricórnio, e você tá entrando num processo muito mais equilibrado. Mas a partir do momento que você entende até que ponto você vai ficar desconfiando das pessoas ou entrando numa energia já desconfiada ou se doando também bastante aqui e chegando no final não tendo retorno que você espera, tem uma justiça sendo feita na área profissional de vocês. Mas alguns aqui estão com dificuldade de acessar a sabedoria maior espiritual, um bloqueio aqui realmente por causa dessa energia de como se fosse a síndrome do impostor, né? Ou seja, não é pra mim, não mereço, não é, sabe? Essa crença, assim, tem uma cor de crença. Mas aqui tem uma justiça sendo feita. Só que assim, vocês vão recuperar isso, vocês vão conseguir sair disso. É o que eu tô falando. Tem uma energia que ainda tá segurando vocês por pouco tempo. Aí. As de copas. Aí as cartas começam a ficar na posição. As de copas. que é, pode ser um novo amor, pode ser uma justiça divina sendo feita numa relação ou uma justiça divina sendo feita na área emocional de vocês. Também. Resumindo. Porque a partir do momento que a área emocional de vocês é curada, é compreendida, é aceita, porque não adianta o Nuberto, ah, pelo amor de Deus, faz isso na minha vida, Deus, não sei quem, quem vocês acreditam, mas vocês não aceitam o processo de vocês. Não vai adiantar nada. aqui. Nada. Aqui tem uma coisa que tava assim, quando é uma questão de justiça, vocês recebendo que é de vocês, mas tinha uma energia bloqueando esse contexto. A gente tem aqui, a Rainha de Espadas com a Justiça do lado. Pode ser que tem alguma questão de justiça envolvida nisso. Vamos ver. Rainha de Espadas, por favor. Oi, Imperador Invertido, energia horrível. Vocês vão me desculpar, mas vocês estão cortando essa energia desse Imperador aqui. Aqui a gente tem energia de Arias. Pode ser alguém de Arias? Pode? Precisa? Não, mas é uma energia autoritária demais. Vocês estão... Ups, vocês não estão nem... Ai, aí, de novo, duas vezes a Rainha de Espadas pra dizer que vocês não vão aceitar mais essa energia aqui. Nunca mais na vida de vocês. Cinco de Espadas, Cinco de Copas. Mais uma, por favor. Cara, essa é a energia que tá bloqueando vocês. Essa é a energia desse mago aqui. Invertido. Podem ser vocês também. Uma energia de auto-sabotagem. Pode ser. vocês tiverem Arias no mapa, sentirem que forem de vocês, podem ser vocês aí. Entendendo onde é que vem esse bloqueio, que tem muito mais a ver com vocês e... Mas eu acredito que é uma outra energia. Eita, são dois de Copas invertido, pode ser alguém do passado de vocês aí. Mas vamos lá. O que mais? Mais um, por favor. Esse Imperador invertido tá aqui, por gentileza. Ai, dá até medo, gente. Putz, se virou. Ó, tô falando. Vamos seguir. Rei de Espadas invertido, Gêmeos e Libre Aquário. Cara, isso aqui não é uma energia boa. Vocês estão cortando essa energia da vida de vocês. Essas duas energias aqui são energias de pessoas narcisistas, problemáticas, sem foco nenhum, quer ganhar por cima de todo mundo, quer passar por cima de todo mundo. Dois de Paus, três de Copas, dez de Espadas, Rei de Copas. Um julgamento. Pois é, eu vejo vocês aqui voltando a... É, vocês estão retomando o poder de vocês. Poder de vocês. Anjos ancestrais, por favor. Guardiando o espelho, reservem um tempo para refletir. Por isso que, pra alguns, pra alguns, é uma energia de vocês mesmo. Se auto manipulando, se auto sabotando, e no final, vocês vão ver que... Não que vocês sejam, ah, sou errado em tua história. Não é isso. Mas é uma necessidade de olhar pra si e falar por quê. E se perguntar do porquê que vocês atraem tantas energias que não são legais aqui. É se perguntar. O que que tá em desequilíbrio em você? Pode ser autoestima. Uma energia de autoestima aqui. Guardião da Terra, mantenha-se centrado e com os pés no chão. Mais uma. Nossa, que merda bonito. Ah, o Mestre Jesus. O Grande Mestre. Aqui não tá cheio de Jesus, mas eu sei o que é. O Grande Mestre. Aprenda com as experiências espirituais. Ele que tá junto com você. Tá? Oxalá, enfim. Quem você acredita. Foi um grande processo espiritual que vocês passaram aqui. Foi uma grande... Nossa! Uma limpezona que tá acontecendo aqui. Guardião do Ar. Mude sua percepção. Então, chegou a hora de vocês olharem pra todo esse processo diferente. De uma forma mais equilibrada. Sem julgamentos. Entender quem é que fez o quê, por quê, acabou. Tchau, vai embora. Bença. E não ficar mais nessas energias de auto-sabotagem ou deixar que essas energias cheguem até você. Acabou. Você já curtou isso. Certo, Capricórnio? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.